Abertura Também em outubro, mas de 1895, um Panar & Levasor foi o primeiro automóvel importado para Portugal que ia circular no nosso país pelas mãos de Dom Jorge de Avilés, quarto conde de Avilés. Com uma cilindrada de 1290 centímetros cúbicos, potência de 4 cavalos, 750 rotações por minuto, o automóvel atingia uma estonteante velocidade máxima de 20 km por hora. Assim, o carro reside as suas oficinas, talvez em 1894, vendido ao seu conde Jorge de Avilés em 13 de setembro de 1895, por 5.650 francos, é o modelo que nós estamos a ver. Não ficaria espantado que tivesse sido mesmo prego a fundo a esses tais 20 km hora que, segundo os registros da época, na sua viagem de estreia e à entrada de Palmela, este automóvel tenha atropelado e causado a morte a um burro. O dono do burro foi indenizado com a quantia de 18 mil reais, o triplo do valor de um burro. Ou seja, neste mesmo dia fez-se o primeiro mau negócio com um automóvel em Portugal, mas seguramente não foi o último bom negócio que se fez com um burro.